Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós iremos aprofundar o conceito de eletrostática através da definição de campo elétrico. Então, o que vem a ser o conceito de campo? Como a gente já viu, o estudo do campo gravitacional possibilitou uma primeira abordagem do conceito de campo, que por ser um dos mais importantes da física, terá alguns aspectos básicos retomados. O conceito de campo foi criado pela necessidade de explicar o fenômeno da ação à distância. Embora na lei da gravitação universal já esteja implícita a ação à distância, essa ação é imperceptível. É impossível ver ou perceber dois corpos atraindo-se gravitacionalmente. Mas no eletromagnetismo, essa ação é evidente e intrigante. Vamos ver alguns exemplos. Como é que esse canudo repele o pêndulo? Como a gente pode ver, eles não estão em contato, mas mesmo assim acontece uma repulsão entre o pêndulo e o canudo. De outra forma, como o imã atrai a argola? Novamente, eles não estão em contato, mas mesmo assim existe uma força de interação no qual a argola é atraída pelo imã. Então, uma primeira aproximação da ideia de campo é associá-la a uma região do espaço que fica sujeita à ação de forças. Uma região só se caracteriza como campo de uma determinada grandeza, seja ela escalar ou vetorial, se for possível associar a cada ponto seu um valor numérico ou um vetor que expressa essa grandeza. Então, o que acontece? Se uma determinada região do espaço fica sujeita à ação de forças, então, quer dizer que nós temos um campo ali. No caso do campo elétrico, vai ser uma região do espaço no qual fica associada a força elétrica. Vejamos um exemplo aí. Nessa figura, nós temos ali o canudinho e uma região azul sobreado em torno dele. Então, essa região em azul sombreado significa a ação do campo elétrico produzido pelo canudinho. Quando o pêndulo não está nessa região sombreada, ou seja, não está no limite do campo elétrico criado pelo canudinho, não acontece nada. Mas, à medida que você aproxima o canudinho perto do pêndulo, acontece a força elétrica, uma força de interação. Por quê? O pêndulo está numa região de campo elétrico criado pelo canudo. Então, ou seja, o campo elétrico é uma região do espaço que fica associada à força elétrica. Então, quando o pêndulo não está na região do campo elétrico criado pelo canudinho, não acontece nada. Ao aproximar o canudinho do pêndulo, o pêndulo entra no campo elétrico gerado pelo canudo e ocorre a força de interação elétrica entre os dois. As cargas elétricas criam uma região de perturbação ao redor de si mesma. Essa região é chamada campo elétrico, e qualquer carga elétrica colocada numa região de campo elétrico fica sujeita a uma força elétrica, que foi o que eu acabei de dizer. Então, não só os corpos eletrizados, mas sim qualquer carga elétrica. Então, quem vai gerar o campo elétrico é a carga elétrica. Como o canudo estava eletrizado, ou seja, ele tinha um excesso de cargas elétricas de um determinado sinal, então ele criou um campo elétrico em torno dele. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é chamada carga-fonte, tal que uma outra carga, carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte. Então, a carga que gera o campo elétrico é conhecida como carga-fonte. E a carga que é colocada para verificar a existência de um campo elétrico é chamada de carga de prova. Então, quem é a carga de prova? Carga de prova é uma carga elétrica de valor conhecido utilizada para detectar a existência de um campo elétrico. Ela é posicionada em um determinado local e, pelo efeito observado, pode-se saber se nele existe ou não um campo elétrico. Se confirmada a existência do campo elétrico, a carga de prova também auxilia a determinar a sua intensidade. Então, para calcular a intensidade do campo elétrico, a gente usa algumas equações que nós já vimos, como a lei de Coulomb, ou outras que a gente vai ver mais à frente. Então, olha lá. Nós temos dois exemplos da esquerda, que é o exemplo do campo elétrico, e a direita, o exemplo do campo gravitacional. Então, aí, à esquerda, no campo elétrico, nós temos um corpo eletrizado negativamente. Qzão, que é o corpo, é a carga-fonte do campo elétrico, que é ele que está gerando o campo elétrico. E nós temos aí três cargas de prova, Qa, Qb e Qc. Como Qa e Qb têm o mesmo sinal, e são eletrizadas positivamente, são cargas positivas, e o corpo-fonte é negativo, vai acontecer uma força de atração entre eles. Ou seja, o corpo atrai a carga de prova A e a carga de prova C. Enquanto que a carga de prova B, que é negativa, possuindo o mesmo sinal do corpo, que está gerando o campo elétrico, a força elétrica vai ser de repulsão. Já no campo gravitacional, quando a gente estuda a gravidade, a gente já viu lá no primeiro ano, a força gravitacional é apenas uma força de atração. Não existe repulsão entre os corpos, quando você fala da força gravitacional. Então, em todos os corpos, M1, M2, M3 e M4, são atraídos pela Terra, porque a força gravitacional é apenas atrativa, enquanto que a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Então, nós vamos ver agora as grandezas associadas ao campo elétrico. O conceito de campo, como qualquer conceito em física, só adquire significado se puder ser expresso matematicamente. Em outras palavras, em física, a existência de um campo de uma grandeza em uma região só se caracteriza se for possível associar a cada ponto dessa região um valor numérico e uma unidade medida, no caso de um campo escalar. E no caso de um campo vetorial, além da representação escalar, pode-se associar um vetor a cada ponto da região, obtendo-se também uma representação vetorial. A grandeza escalar associada ao campo elétrico é o potencial elétrico, que a gente vai ver na próxima aula. Já a grandeza vetorial é o vetor campo elétrico, objeto de estudo dessa videoaula. Então, considere numa certa região do espaço uma carga elétrica Q, puntiforme e fixa. Quando outra carga elétrica Qzinha se aproximar da primeira, surge uma força de interação elétrica que, dependendo dos sinais das cargas, pode ser de atração ou de repulsão. Essa força F ocorre porque Q está na região de campo elétrico criada pela carga elétrica Qzão. Então, Qzão é a carga fonte e Qzinha é a carga de prova. Então, olha aí o exemplo. Considera aí, numa certa região do espaço, uma carga elétrica Qzão, puntiforme e fixa. Quando outra carga elétrica Qzinha se aproximar da primeira, surge uma força de interação elétrica que, dependendo dos sinais das cargas, pode ser de atração ou repulsão. Então, essa força F ocorre porque Q está na região de campo elétrico criada pela carga Qzinha, que eu já havia dito anteriormente. Então, quando essa carga Qzinha entrar na região de campo elétrico gerada pela carga Qzão, vai acontecer uma força de interação. Ela poderá ser atraída ou repelida. No caso, pelo sentido da força, do vetor força elétrica, a gente sabe que vai ser de atração e que Qzão e Qzinha têm sinais contrários. Então, aí, nesse esquema, Qzão é a carga puntiforme e fixa que gera o campo elétrico. E Qzinha é uma carga de prova usada para testar a existência de campo elétrico numa determinada região do espaço. Então, o módulo do vetor campo elétrico, E no ponto P, ou seja, o EP, vai ser definido pela razão entre o módulo da força, no ponto P, exercida sobre a partícula e a sua carga Qzinha. Então, como é que eu calculo o módulo do vetor campo elétrico? O módulo do vetor campo elétrico é igual à força dividida pela carga de prova. Então, o módulo do vetor campo elétrico é igual à força que age na partícula dividida pelo valor da carga de prova. E é igual a F sobre Q. E a sua unidade na SC é, portanto, o Newton por Coulomb. Por quê? Força a gente mede em Newton e carga em Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Já a direção e o sentido desse vetor coincidem com a direção e o sentido da força exercida sobre a partícula. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial e a força elétrica também, então, o vetor campo elétrico vai ter a mesma direção e sentido do vetor força elétrica. Então, aqui também se pode evidenciar a utilidade de se conhecer o vetor campo elétrico em um ponto de um campo elétrico pela possibilidade de se determinar a força exercida por esse campo sobre uma partícula de carga Q nele colocada por meio dessa expressão. Como a gente viu, campo elétrico é força dividida pela carga. Então, a carga que estava dividindo se ela for para o outro lado multiplicando, eu chego nessa expressão. Força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico. Então, optamos por apresentar essa expressão na forma vetorial para lembrar que, neste caso, o sinal da carga elétrica da partícula deixa de ser apenas um nome e assume o significado físico. Por quê? Como a gente já sabe, a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Então, como é que fica a direção e o sentido quando a gente considera os sinais positivos e negativos? Olha aí. Então, qual vai ser a orientação do vetor campo elétrico? Observe nessa figura. Nós temos o corpo que está gerando o campo elétrico com carga positiva, eletrizado positivamente. Na primeira situação aí, a carga de prova é positiva. Então, como a gente sabe, a força elétrica vai ser de repulsão. Dois portos de carregar com carga de mesmos sinais são repelidos. então, a força elétrica vai estar direcionada para fora, saindo do campo. Então, quando a carga de prova aqui é positiva, os vetores força elétrica, Fe e campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que vai acontecer? Como a gente viu, força é carga vezes campo. Como a carga é positiva, então, o vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força. Agora, olha aí no segundo caso, quando a carga de prova é negativa. Se a carga de prova é negativa e o corpo que gera o campo está retrizado positivamente, então, a força de interação elétrica entre eles é de atração. Cargas de sinais opostos se atraem. Porém, quando a gente for utilizar a expressão F é igual a Q vezes E, como Q é negativo, então, o vetor campo elétrico vai ter sentido oposto ao vetor força elétrica. Então, como a força elétrica está direcionada para o corpo que está gerando o corpo, o campo elétrico, perdão, então, meu campo elétrico vai ter sentido oposto ao da força elétrica. Também vai ser de afastamento do corpo que está gerando o campo elétrico. Então, se a carga de prova for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mas, se a carga de prova for negativa, a força elétrica e o campo elétrico possuem a mesma direção. porém, sentidos opostos. O mesmo ocorre quando o corpo que está gerando o campo elétrico é negativo. Quando tem a carga de prova positiva, tanto força e campo têm a mesma direção e sentido. E, quando a carga de prova for negativa, a força e o campo vão ter sinais de a mesma direção e sentidos opostos. Então, olha aí, o vetor campo elétrico em um ponto P devido a uma carga Q positiva sempre tem sentido de afastamento em relação a ela, enquanto o vetor campo elétrico devido a uma carga Q negativa sempre tem sentido de aproximação em relação a ela, independentemente do sinal da carga de prova Q. observa aí, na figura anterior, quando o corpo estava eletrizado positivamente, o vetor campo elétrico era de afastamento da carga geradora do campo. Agora, quando o corpo está eletrizado negativamente, o sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico, é de aproximação da carga que está gerando o campo. Como é que a gente faz para calcular o campo de uma partícula eletricamente carregada? Então, uma partícula eletricamente carregada com carga Q, ela gera ou faz aparecer um campo elétrico na região do espaço em que ela está colocada. Então, a direção e o sentido do vetor campo elétrico gerado pela partícula de carga Q em qualquer ponto P são os mesmos da força F exercida por Q em uma partícula de carga Q positiva colocada nesses pontos. Portanto, a direção do campo elétrico é radial, ou seja, coincide com a direção do raio da esfera que passa por esse ponto e tem o centro em Q. O sentido é o de afastamento ou de divergência se a carga Q for positiva. E se a carga Q for negativa, é de aproximação ou de convergência. Observa a figurinha aí. Então, essas conclusões podem ser reunidas nessa figura que permite a visualização global da influência da partícula de carga Q na região do espaço em que ela está colocada. Se a carga que gera o campo for positiva, no sentido do campo elétrico é de afastamento ou de divergência. Se a carga ou cor que gera o campo elétrico estiver eletrizada negativamente, é de aproximação ou de convergência. Como é que a gente faz, então, para calcular o módulo do vetor campo elétrico? Então, é possível determinar o vetor campo elétrico no ponto P do espaço mesmo sem conhecer ou existir a carga de prova Q. Como que a gente faz isso? Observe que nós temos aí a carga Q geradora do campo e um ponto P situado a uma distância R dessa carga geradora. Então, o campo elétrico no ponto P como a gente já viu lá atrás vai ser a força dividida pela carga. A força elétrica dividida pela carga. Mas, espera aí. Se a gente não tem o valor da carga de prova, como é que a gente vai fazer para calcular o campo elétrico? Pois bem, nós vimos pela lei de Coulomb que a força elétrica é dada pela constante eletrostática vezes a carga que está gerando o campo vezes a carga de prova dividido pela distância ao quadrado. Isso tudo dividido pela carga de prova Q. Observe que a gente tem nessa fração um Q em cima e um Q embaixo. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode simplesmente cortar o Q. Então, o campo elétrico situado no ponto P a uma distância R do corpo que está gerando o campo elétrico vai ser dado por K, constante eletrostática, vezes Q, que é o módulo da carga do corpo que está gerando o campo elétrico dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, nessa expressão a gente não precisa conhecer o valor da carga de prova Q. Simplesmente o campo elétrico vai ser dado pelo valor da carga que está gerando o campo elétrico. Quais são as características do vetor campo elétrico? A intensidade. Então, a intensidade é essa que a gente acabou de ver. A intensidade do campo elétrico é K, constante eletrostática, vezes o módulo da carga, a gente só considera o valor positivo, dividido pela distância ao quadrado. A direção. Qual é a direção? É a direção da reta que une a carga ao ponto onde se quer calcular o campo. como a gente já viu lá na força elétrica. E o sentido? Se a carga que gera o campo é positivo, o campo é de afastamento da carga. E, se a carga for negativa, o campo é de aproximação da carga. Como a gente já viu. Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora vocês vão fazer as atividades e até a próxima aula. Abraços! 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 Abraços!